Oi família! Tem vídeo novo? Hoje não temos o Theo, mas tem o Túlio. O Theo dormiu, né? Que bom pra gente conseguir gravar esse vídeo pra vocês. Que é o Papo Calcinha. Muita gente tinha pedido lá no Instagram. E a gente deixou então a caixinha de perguntas. Se vocês perguntaram, eu tô morrendo. Eu tô morrendo de vergonha com as perguntas. Já digo o nome. Tirem as crianças da sala. É, porque tem pergunta. Mas antes de iniciar, deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal. Por favor, gente. Quem ainda não é inscrito, quem não tem conta Google, que não consegue... É muito fácil, é muito rápido. Vocês vão nos ajudar muito. Por favor. Olha o Túlio que tá pedindo. Se inscrevam no canal! E vamos pro vídeo? Bora! Bom, então eu já tô aqui com o celular do Marcos. Olha só, com as perguntas. Eu selecionei algumas pra responder, porque senão a gente ia ficar respondendo milhões e milhões, porque tem muita pergunta repetida também. E tá tudo aqui, ó. Os prints da caixinha de perguntas do Instagram. Vamos lá, qual vai ser a primeira. Essa é a primeira... Primeira pergunta. Como foi sua experiência no sexo após cesárea? Então, essa é o que responda, né? Gente... Eu não vou conseguir, vai conseguir. Ai, eu falo tudo que eu penso. Ai, Marcos, pelo amor de Deus. Trava essa linda. Eu vou ficar parada aqui, eu sou figurante. Para. Olha, sei lá, gente. Acho que foi tranquilo. Eu não tive o que reclamar nem da minha cesárea e não senti, assim, nenhuma alteração. Nada que a cesárea tenha interferido na relação após... O que foi, cara? Não. Eu tô... Eu falhei uma coisa? Não. Tá, tá bom. Mas, enfim. Pra mim foi normal. Assim, eu digo normal em relação à dor e tal. Não senti nenhuma dor por conta da cirurgia cesariana. Entendeu? Qual... Ai, gente. Eu tô arrependida de ter gravado isso. Isso. Qual posição não pode faltar na hora que ela? Responde você. De lá. Gente, que gente, que gente. Olha só que eu assisti isso, velho. Gente, imagina minha mãe assistindo isso. Vocês não têm noção das perguntas que fizeram. Vamos lá, próxima. Próxima. Como ficou a libido na gravidez e após? Um beijo. Adoro vocês. Gente, isso é real, né? Acontece com 90% das mulheres. Durante, não. Não, durante a gravidez. É, deu pra desenrolar. Deu pra desenrolar. Acho que não foi boa, não. Eu já vi muita gente falando que na gravidez a mulher fica aflorada, que não sei o quê. Que a libido fica maravilhosa. Mas a minha não achei que foi. Nossa, depois então, uau. Não, Marcos. Eu acho que melhorou depois da nossa. Depois da gravidez, né? É, imagina depois um pouquinho. Não, aí foi uma fase ruim, né? Aí depois melhorou. É. Não, pra mim. Eu não acho que ficou boa do ano a gravidez não. Sei lá, gente. Eu acho que muita coisa interfere. Sabe, eu trabalhava fora, pegava dois ônibus por dia. Cansaço, barrigão. E aí chegava cansaço. O Marcos trabalhava no horário oposto do meu. A gente quase não se via. A gente chegava meia-noite em casa. Então era muito cansativo. E eu acho que essas coisas interferem muito. E aí eu acho que não é nem questão tanto só da libido. Eu acho que é mais questão de... Acho que tudo interfere, entendeu? Tipo assim, o cansaço pode ter ajudado, sabe? Mas não é boa, não. Próxima. Ai, perdi. Vamos lá, que se o celular dele não se mexer, peraí. Ah, tá aqui. Costuma lavar as calcinhas no chuveiro ou lavo na mão mesmo? Nenhuma das duas opções. Quem lava é a máquina, tá bom? Eu falo mesmo. Com quantos anos perdeu a virgindade? Ela era maior, gente. E se foi com o Marcos? Tá bom, vai. Aqui é tudo as claras, entendeu? A gente não esconde nada. Sim, vou falar. Sim, foi com o Marcos. A minha também, eu resolvi esperar. Mentira! A minha foi com o Marcos. E eu tinha 18 anos. É. Mais alguma coisa? É só a minha que tá perguntando, eu falo da sua. Também quero saber. A minha foi com 16. A minha avó deu uma grana pra galera da rua. E ele me levou na casinha. Tem lá em Barra Mansa. Com 16 anos? Foi com 16. Ó, nós somos bem recatados. A minha avó é dessas. Ela liberava uma verba pra galera da rua aí pra levar lá. Ah, Marcos, bloqueou. Pra conhecer o amor. Próxima. Cadê, cadê? Onde eu parei? Já mandou nude? Só pra Marcos. Pra mais ninguém. Eu nunca te mandei não, né? Ah, Marcos. Acho que não, né? Tem tempo, né? Acho que já. E pras outras pessoas? Já mandou? Também não. Só pedia. A gente já tá junto há 8 anos, né, Marcos? A gente começou a namorar com 18. É, não. Eu não tinha 18, quer dizer, agora eu tenho 26. Quando a gente começou a namorar, era MSN ainda, tá? Era meio embaçado. Tu mandava nude aí, daí tu... Ah, a gente namorava na época de mensenger. É, e não tinha no celular ainda, não. É, nem mensenger. Não, era SMS. Não tinha como ficar mandando foto. Tu mandar um nude por SMS, você gastava 20 reais, velho. Então, não compensava muito, não. Enfim, vamos lá. Onde foi a primeira vez de vocês e como foi? Adoro vocês, beijos. Vai falar essa? Então, foi num motel... Ô, Marcos. Mas, olha, mas... Não entendo. Foi num motel porque... Porque eu sou um cara cabeça. Sempre fui um cara cabeça. Porque dependendo dela, ia ser no carro, assim. Na verdade, foi no carro. Mas só que no carro? Achei que deu na garagem, no motel, né? É, porque ela não tava aguentando. Não entendi. Ai, Marcos. Então, vamos pra próxima. Na gravidez, por conta do barrigão, você pediu ajuda para depilar a Maria Bonita? Sim, né? Algumas vezes o Marcos teve que depilar pra mim. Bastante. Com gilete. Porque eu nunca depilei com cera. Na verdade, há muitos anos atrás depilei, mas eu senti uma dor terrível que eu fiquei assustada. Eu nunca mais quis. Então, ele me ajudava no final da gravidez. Vocês já deixaram o Theo para fazer aquele rolê A2? Eu tenho dificuldade de deixar o Baby. Nós também. A gente não... Nunca deixamos. Não deixamos e, tipo, de verdade. A gente, eu acho que não tem vontade. Sério, gente. Eu não consigo. Eu acho que se a gente deixar ele e daqui a 20 minutos, a gente já estiver longe dele, a gente fica com a cabeça nele. Sério. É, assim, nada contra quem deixa. A gente até, eu até tenho vontade, assim, de tentar, mas eu não sei se eu... Não é vontade, mas... Sei lá, já passou na nossa cabeça, mas não é... Mas foi um período que nós deixamos maior tempo, foi a hora que nós fomos fazer a tatuagem. É. Que nós deixamos ele com a minha mãe e nós ficamos, acho que, três horas. E no aniversário dele também, que nós precisamos resolver as coisas e ele ficou na casa da... Na parte da manhã. Na casa da madrinha dele. Então, assim, mas foi coisa de... Precisou deixar, mas... Se escolher deixar. Não, não quero. Quem deixa não, acho muito legal até aí. Eu acho que realmente precisa, a gente precisa de um tempo só, nós dois e tal. Mas é que a gente ainda não sentiu, assim, essa vontade. E também a gente quer esperar ele falar mesmo, falar, tipo assim, pai, quero ir pra casa da minha avó. Ou, pai, quero ir pra casa do meu tio. Aí você consegue. Eu não sei o Marcos, né, por ser homem, ser pai, sei lá, mas eu sou muito apegada até ao... Vocês não têm noção, eu tenho muitos ciúmes dele com outras pessoas. E eu não consigo, não consigo ficar deixando ele assim, sério. Vamos pra próxima. Não é boa que eu... Espera aí. Próxima. Já usou o OB? Se sim, qual foi a experiência com ele? Eu não. Gente, não só já usei, como só uso o OB. O OB é vida, vocês não têm noção. Na verdade, né, eu fiquei a gravidez inteira sem menstruar. E fiquei agora um ano e três meses sem menstruar. Minha menstruação só foi vir agora, né, quem acompanha lá no Insta sabe. Ou seja, já fiquei praticamente dois anos sem menstruar. Só que antes e agora que eu já voltei a menstruar, eu só uso a OB. Minha vida inteira eu só usei a OB. Só não sei mesmo, né, antes de... Antes de... Quando eu era virgem que eu usava absorvente. Mas eu não consigo. Eu tenho uma irritação com o absorvente externo, assim, não rola. O OB pra mim só usa a B. Eu tenho caixas e caixas ali. Indico, inclusive. Vamos experimentar. Tem a outra aqui. Qual a melhor calcinha para usar? Olha, eu, particularmente, eu não uso, mas senha é melhor, né, Marta? É, gente, não me apego muito a isso, não. Angeri... Acho que depois tira tudo mesmo. É. É... Vida sexual após a maternidade. Ó. Tá, vou responder essa junto com uma das perguntas que mais fizeram. Porque nós fizemos cama compartilhada, né, com o Theo. E muita gente perguntou em relação a isso, como a gente faz pra ter relação com a cama compartilhada. E também como ficou a relação após a maternidade, né. Gente, em relação a cama compartilhada, cara, o Theo dorme e existem outros cômodos da casa. Banheiro. O chão. Sala, sofá. Você já tá na casa de lavar? Você lembra? É mentira. Então, assim, a cama compartilhada não é um problema, porque... Lá na cama o problema a gente nem usa, porque... Inclusive perguntaram se a gente faz na cama com ele, não. Nem no mesmo cômodo que ele. Nem no mesmo ambiente, não. Não rola. A gente desova ele um cômodo e um outro. Tipo, ele dorme. Ele dorme à tarde. Ah, ele tá dormindo agora. Exatamente. Eu poderia. Nesse exato momento é sério. Mas não, eu estou aqui gravando pra vocês. Sabe o que é pior disso? Eu tô gravando pra vocês, enquanto eu poderia estar fazendo essa coisa tão boa. E vocês não se inscrevem no meu canal. Isso que me deixa triste. Que vergonha, Marcos. Continuando. Volta aqui. É... Costuma... Enfim, gente. Ah, tá. Agora a gente tem que responder como ficou a... Já fiz, assim. Não, mas assim. Ah, tá. Não, não respondeu direito, né? Tá. Gente, se alguém te falar que tá top, que tá um mar de flores, é mentira. Porque quem é mãe sabe, a gente tem mil coisas pra fazer. A gente fica exausta. O teu amamento agora, que a gente fez o desmã no noturno. Mas pensa, quando ele acordava cinco vezes pra mamar durante a madrugada. É muito cansativo. Tipo, já aconteceu de a gente ficar um mês. Acho que até dois meses. Desde que ele nasceu sem, entendeu? É muito... É bem cansativo mesmo. E não é assim, não de flores, não. E você que tá assistindo esse vídeo, pensa em ter um filho pra segurar o marido ou coisa assim. Não é cilada, porque... Né, Marta? É certo. Tem que gostar, não. Tem fase aí que tem que gostar muito, tá? É, porque... É bem estressante, né? Nossos hormônios ficam bem... Bem... Assim, eu fiquei com pena dele, né? Graças a Deus, ele me compreendeu. Acho que seu parceiro precisa te compreender. Mas... É barra, gente. Outra aqui. O Marcos é romântico? E como vocês fazem pra ter um momento só de vocês? Ah, do momento ela já respondeu, né? A última, que é quando o Theo dorme e tal. É, tipo, e o Theo dorme cedo também. Ele dorme, assim, oito e meia, nove horas, nove e meia da noite no máximo. Porque eu sou romântico. Não, eu acho que ele é mais romântico justamente na hora H. É, do que, tipo, no dia a dia. É verdade. Não sabia disso, né? Ah, não sabia. Intimidade de vocês diminuiu depois que o Theo nasceu? Não. Não, sabe por que que não? Porque não foi com o nascimento dele que diminuiu, gente. Igual, as pessoas... Eu tava pensando nisso esses dias. É, igual, quando vocês namoram, né? Vocês ficam doidos pra casar. Vocês não, né? Todo mundo, as pessoas que namoram. Pelo menos foram no nosso caso. Não, sei lá. Doidos pra casar, pra poder viver junto, morar junto, dormir junto, né? Porque pensam, ah, eu vou casar, vai poder até todo dia, que não sei o quê. Gente, depois que... Não é depois que tem filho, não. É depois que se casa, muita coisa muda. Pelo menos, igual eu e o Marcos, depois que a gente se casou, Muitas das vezes acaba caindo numa rotina. E também, igual, tanto eu quanto ele, trabalhávamos fora. O nosso horário não batia. Era cansativo. Tipo, a gente ficava cansado. Aí tinha aquele... A rotina estressante. Então, tipo, eu acho que isso muda depois do casamento. E pro lado do homem, assim. Quando você namora, putz, só vê a sua namorada arrumadinha. Vamos sair, vamos ao show. Você chega lá. A menina tá toda bonitinha, cheirosinha, te esperando. Você para o carro, a buzina, ela desce. Aí, pô, agora, depois que você casa... Aí você vai... Vamos botar assim, você casa de novo. Aí você ainda sai à noite, vai numa baladinha. Aí ela faz aquele monte de maquiagem. Só que no outro dia, mano, é um panda que tá do seu lado ali com a cara toda cheia de maquiagem. E tem que ser acostumado a isso também. Não é questão disso. Mas, enfim, não acho que mudou por conta da maternidade. Não. Acho que, pelo menos pra gente, mudou no... O período que mudou foi do casamento, entendeu? Porque eu acho que muitas pessoas que namoram pensam assim, Ah, vou casar porque aí vou poder, ó, todo dia, que não sei o quê. E não é assim. Pelo menos no nosso caso aqui a gente trabalha pra caramba. A gente sempre trabalhou e muito, gente. Vocês não têm noção. Já contei isso aqui na nossa história, né? Que... Mas isso vai ficar pra um vídeo futuro. Você não te conta mais. Quantos dias depois do parto teve relação? Então... Um ano e... Um ano e... Que eu... Brincadeira. Então, foi a quarentena que chama? Quarentena não, né? Quarentena. Ela fica em quarentena, escondida. É o resbardo. Quarenta dias de resbardo, né? Daí eu acho que foi no... No quadragésimo... Primeiro. Foi quarenta dias pós-parto, porque eu precisei ficar de resguardo quarenta dias. Aí no... No... Depois que fez, certinho, os quarenta dias. Foi a primeira relação. Daí já puxaram essa aqui, a última. Tá perguntando se a primeira relação pós-parto doeu. Não, eu tinha até respondido na primeira pergunta, né? Não doeu. Não senti diferença nenhuma. Inclusive, eu acho que foi... E foi até muito bom. Né, Marcos? É... Eu não sei se porque, né? Tipo... Porque a gente veio de um período que realmente não podia. E o ser humano é assim, né? Quando você não pode, é o que você quer. E a gente veio de um período que não podia. Então, foi muito bom. Mas, gente. Só voltando. Se você aí... Eu acho que tinha mais perguntas ali. A gente ficou meio perdido. Mas... Tinha muita pergunta, assim, das pessoas falando que... Muitas das perguntas já eram bem parecidas também. É... No mesmo sentido. Muitas mães falando, se queixando de não conseguir ter tempo pro marido. De não conseguir... Até em relação ao libido mesmo. De não ter mais prazer sexual depois dos filhos. Eu acho que... É... Você não tá sozinha. Muita gente... Eu conheço muitas amigas. A gente já conversou muito sobre isso. E mesmo longe de ter filho... É... Acaba acontecendo, tá? Se você... E outra coisa. Em relação... Ah, tem ali uma pergunta ali. Não sei se a gente circulou. Foi muita coisa. Muita, muita pergunta que eu fiquei perdida. Mas, assim, tinha uma pessoa perguntando-se qual era a frequência. E isso é muito relativo. Igual, expliquei. A gente já ficou dois meses sem fazer. Mas, como aconteceu de ser umas três, quatro vezes na semana. Ou, tipo, uma vez na semana. E, gente, se a pessoa falar pra você que ela faz todos os dias... É mentira. Sério. Duvide. Porque, não sei. Desculpa você. Não pode ser mentira. Às vezes a pessoa faz... Ah, Marta. Também a gente não... Não. Desculpa que você... Realmente. Tá bom. Desculpa se você faz. Não tem como eu ver, né? Pra saber. Mas, cara. Não sei se é possível. Porque, gente. Realmente é uma rotina estressante. A gente tem que saber lidar. Tem que... Ah, não sei explicar. Sou profissional. Mas é isso. Só queria dizer que... Bom, gente. É isso. A gente respondeu uma quantidade que o vídeo não ficasse muito longo e chato, né? Cansativo. Pode ter o parte 2. Sim. A gente pode ir em breve gravar outro. E eu deixo outra caixinha com mais perguntas diferentes pra vocês. E é isso. Obrigada por acompanharem aqui. Obrigada a todos vocês que estão inscritos. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários. Deixem outras sugestões pra gente gravar também. E não se esqueçam de se inscrever quem ainda não é inscrito e ainda não deixou o like, tá bom? Beijo. Beijo. Até o próximo vídeo. Valeu.